O que é isso? Qual é esse respawn? Até me confundi todo, mano. Que isso, tio. Ó, de novo. Já era. Caralho, que loucura. Caralho, que coisa gostosa esse jogo, mano. Ó. Olha aí. Olha aí. Ah, que delícia. Assim é fácil, né? Tem que pegar os caras em movimento. Que nem o JB Sniper. O Zigueira postou um vídeo de BF3, mano, recentemente. Olha, olha, olha essa visão, olha essa visão. Olha essa visão, olha, olha essa. Olha que passa. Passa, tio. Olha que cheesy. Eu não consigo, eu tenho que fazer isso com a cabeça, mano. Eu não consigo não fazer, velho. Aí trolou. Eu preciso fazer isso com a cabeça, cara. É tipo, não tem como. É mais forte que eu, tá ligado? Então, aqui estamos, pessoal. Depois de tanto tempo, no Char Canals. Que mapa delícia. Au. Ah, quase. Olha a vida dele, hein. 3% de vida. Eita. Foi o VIR, é isso, Gabi? Ah, tá. Tem um... Olha os caras lá em cima, mano. Já era, tio. Os caras continuam subindo nessa porra, mano. É absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tá na merda, hein. Tá na merda que eu tô ligado. O cara aqui, ó. Aqui é na frente, mano. Aí trolou. Ô, louco. Dois tiros e não morreu. Ai, 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 ao, 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 ao. Como que ele tomou dois tiros de magno e não morreu, mano? Au. Olha o som desse jogo, que maravilha. É uma maravilha mesmo, né, mano? É uma coisa sensacional. Os caras estão exatamente aqui em cima. Precisamente. Precisamente. Olha lá. Vai pra lá, mano. A minha granada caiu em mim, hein. Impressão minha. Aff. Essa granadinha aqui explodiu do meu lado. Fudeu com tudo. Me dá um respawn bom aí. Aí é boa. O cara continua lá em cima, será, mano? Ô, louco. Tem um cara aqui. Dá a volta nele aqui, mano. Vai, mano. Te vi antes. Eu vi ele caindo, hein. Meu Deus. Parem quietos. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. É muito gostoso jogar de sniper nesse jogo, né, mano? Olha o Drizzy, filho da puta, no chat aí, mano. Au. Au. Oh, 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 oh. Ah. O cara já é SKS aí, né? É bem lixo mesmo. O cara não só para lá em cima, ele joga de SKS. Pô, mas era gostoso esse jogo, né? Me deu os caras, mano. Ah, quase. Que dragzinho, hein. Quer me matar de susto? Uh. Aí sim, hein. Aí sim, tipo. Nossa. 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 Olha a sequência. Paze. É gostoso demais. É gostoso demais. Gostoso. Aí trolou também, hein. Agora. Quem joga de sniper tem que ter como secundária o revólver, mano. Não tem jeito. O que é que está acontecendo? Vem. Ah. Nunca pule e atire, mano. Não vale a pena. Fica muito ruim. Olha aí. Olha os caras tudo juntinho, mano. Tudo paradinho. O que é isso? Aí vocês facilitam demais. Au, 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 au. Au, 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 au. Olha a visão que eu tenho aqui, hein. Uh. Nossa. Que mira, hein. Que mira. Continua aí, mano. Katia. Katia, bitch. Não. Vai morrer. Claro que morra. Tomara que tu morra. Os caras continuam aqui em cima, mano. Não, agora é meus colegas. É. Faz parte. Ae. Mas ele já estava mal das pernas. Não teria morrido num tiro só. Para matar num tiro só é HS. Au, 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 au. A gente está atirando em mim. Vamos lá, mano. Me dá respawn em cima. Nas perninhas e matou, hein. Eu vi esse kill, hein. Aí eu mereço morrer. Ah, eu mereço morrer. Deixa, deixa. Pode matar. Pera aí. Passa no mal aí, mano. Vem jogar, Drizzy. Não está vendo que gostoso isso aqui, mano? Essas snipadas lindas, maravilhosas. Não está vendo que você jogou e eu já me deu vontade, mano. Aham. Não está nem a hora. Katiá. Ah, que isso? Caralho, esse desse é muito bom, né, mano? 31,14 de sniper. Nada mal. Para começo de conversa. Vamos lá. Eu vou continuar jogando de sniper porque... Isso aqui está good. Já começa dando uma bimbada na cara do maluco, mano. Como que não morreu? Que mentira. Que mentira. Au. Como que não morreu? Put the face, man. Ah, trollei. Droga, mano. Droga, mano. Aqui, 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 ó. Oh, oh. Oh, Thiago, me dá um respawn em algum outro lugar, pelo amor de Deus, mano. Aê, eu curti. Aqui é... Aqui é good, ó. Ó, ó. Ô, cretino, para quieto aí. Ah, achei que não ia morrer. Ah, achei que não ia morrer. Olha o Mave do cara. Um. 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 Ah, caralho. Você lembra do Mave, mano? Dava para atropelar os caras com o Mave. Bora tentar, bora tentar. Quando eu ficar num lugar seguro, eu pego o Mave. Aqui tá bom. É quatro? Quatro? Três? Três. O Mave, aí, ó. Uhu. Oh, não vai subir no meu Mave, não. Caralho, é muito estranho o controle dessa porra. Ué, tá muito zoado esse controle. Ah, mano, que sensacional. Eu não acredito que eu consegui de primeira, mano. Caralho. E aí, campeão? Ah. Mano, mas o controle é mó zoado, velho. Aí, 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 ó. Ele não faz ideia do que tá acontecendo. Por que que ele tá... É muito bom. Será que eu vou ficar puto comigo por causa disso, velho? Espero que não, hein. Ah, gotcha. Matei o cara de DJI Phantom. É isso aí, mano. Isso é o espírito, mano. Au. Bom. Ah... O terceiro, o terço da partida foi problemático. Caralho, eu fiquei 30 barra 29. Olha o maluco. 103 barra 9. Que doente mental, mano. ET da porra. Não par o que não Unbelievable. ... 2... 3... 3... That's... 8... 9... 11... 11... 12... 11...